O palco do confronto foi a avenida Francisco de Almeida Neto, a principal do dia de dia. Tio e sobrinho foram perseguidos ao saírem de um baile reggae. Passava de meia noite, eles andavam de moto. O garupa Vinícius da Silva Soares foi baleado, caiu nesse ponto e não resistiu. O piloto Isanildo Pereira da Silva, que andava armado, bateu o veículo alguns metros à frente e teve a vida poupada pelos bandidos. Ao chegar ali próximo à avenida principal do Dice Arco Verde, ali nas praças dos Correios, eles foram perseguidos por indivíduos, né, em motos, e teve um tiroteio, né. Aí o menino foi atingido, o Vinícius. Nesse interinho, a outra pessoa também foi feita, o Alberto Choc, que está em estado de coma no hospital, e nós vamos investigar tudo, né. O sobrevivente foi socorrido e deve responder por porte ilegal de arma de fogo. O crime dá sequência a um final de semana violento em Teresina. Cinco homicídios foram registrados em diferentes regiões da cidade. No Parque Walferrais, Zona Norte, um homem identificado como Tarsiano Cardoso da Silva foi assassinado por motivos passionais. Ele estava se relacionando com a ex-companheira do assassino. Na mesma região, no Parque Brasil, outro homem, identificado como José de Ribamar Passos, foi morto após discutir em um bar. A delegacia de homicídios também investiga três execuções na Zona Leste. Um casal foi morto a tiros de pistola .40 no Parque Universitário no início da manhã do domingo. No satélite, Ítalo Carvalho dos Santos foi morto a tiros. De acordo com o coordenador da especializada, os assassinatos não estão relacionados. Essas pessoas que morreram, todas foram situações vulneráveis, casos pontuais do Diceu, dessa região do Diceu ontem. Foi indivíduos que já vivem travando uma briga daquelas gangues ali da região. Esse caso desse casal, pessoa usuária de droga que vive naquela região, tem alguma coisa, ou acerto de conto, ou não pagar, ou roubar alguma droga. Alguma coisa, nós estamos investigando. Agora, eu não vejo nenhuma relação, assim, a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios estão trabalhando, normalmente, e estamos dando a resposta à sociedade e vamos continuar dando. Jamais a gente vai deixar a sociedade piauiense em desalento. Obrigado. Obrigado.